E aí galerinha, olha aí Estamos aqui Na nave mãe, no tempo sério aqui em Mossoró Nessa manhã de quinta-feira, vou mostrar um negócio aqui pra vocês, viu? Ali, ó Um ninhozinho E vente via no poste Fizeram ali o seu ninhozinho, a mãe tá lá Com seus filhotes, e ela sai e volta pra alimentar os seus Suas crias, né? Era santo que a Bíblia diz Ainda que tua mãe e teu pai esqueçam de ti, eu não me esquecerei de ti Olha aí É impossível, né? Que uma mãe esqueça de alimentar os seus filhos Olha aí, o ninhozinho ali E bem te vi É forte, Brasil Tchau, fio no coração de todos